Justamente porque no portal da transparência a gente não consegue buscar essas informações exatas e estamos aqui para fiscalizar com relação à lei de responsabilidade fiscal, o limite prudencial daquilo que é gasto com folha de pagamento e procuramos inclusive não buscar só da administração direta, buscar das autarquias, as demais instituições indiretas também da administração, porque tem entendimentos divergentes do próprio Tribunal de Contas com relação a esse limite prudencial. Alguns conselheiros que entendem pelo conjunto e outros só pela administração direta. Então é por isso que eu pedi de forma pormenorizada para a gente fazer uma avaliação com a lei de responsabilidade fiscal e estar fiscalizando aí para ver se o executivo está de acordo com a legislação. Com relação à apresentação das metas fiscais pela Prefeitura a cada quatro meses, esses dados já não vêm, vereador? Não, eles não vêm de forma pormenorizada para os vereadores, inclusive é entregue nos gabinetes. Fizemos uma avaliação e da forma que foi solicitada é justamente para a gente ter uma avaliação melhor com relação à lei de responsabilidade fiscal.